Vamos seguindo com a nossa pulseira e olha, uma moto furtada na última quinta-feira foi encontrada pela vítima desmontada em uma estrada vicinal ali em Parnaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela, põe o Jean pra gente, vamos lá. É, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 de sexta-feira pelo esposo da vítima, a mulher de 24 anos, o qual relatou aos policiais que na noite anterior, dia 4, quinta-feira, a motocicleta Honda Bis de cor branca de sua esposa havia sido furtada aqui em frente à faculdade, sendo que o mesmo havia encontrado toda desmontada em uma estrada vicinal próximo ao ginásio de esporte e colocado essas peças aí da moto em seu veículo e entrou ali em contato com a polícia. O homem foi orientado a procurar a delegacia civil para registrar o ocorrido. O furto aconteceu, como eu disse, na noite de quinta-feira em frente a uma faculdade aqui em Parnaíba. Por sorte aí, essa vítima encontrou a sua motocicleta já toda desmontada, né? O plástico que eles fazem, furtam, desmontam e vendem as peças. Agora, os policiais, as investigações, a polícia civil, continua para identificar o autor desse furto.